Dica tosca que resolve, geografia, a terra é plana? Claro que não, óbvio que não, muita gente foi pra fogueira pra provar que não. Agora eu sei uma coisa que é plana e é muito gostosa, panqueca. E eu vou te ensinar a fazer uma panqueca básica, rápida, com 4 ingredientes. 5, porque eu descobri que sal a gosto também é um ingrediente. Uma xícara de farinha, uma xícara de leite, um ovo, sempre quebra ele em outro lugar pra tu não perder a receita. Ah, tá lindo o nosso ovo. E uma colher de sopa de manteiga e a famosa pitada de sal. Agora é só misturar. Massa homogênea, olha aí, beleza. Tá pronta a nossa massa, vamos lá pro fogo, que é lá onde a mágica acontece. Um pouquinho de azeite. Olha que beleza. A girada aqui, que enrolar é uma coisa que eu sei fazer muito bem. A frigideira sempre é muito boa pra girar a panqueca. Mas a chapa, vocês sabem do meu carinho com ela. Um pouquinho de manteiga. E aqui eu vou fazer o seguinte. Essa é a panqueca vegetariana. Uma panqueca marguerita. Tomates bem fininhos. Desgruda super bem. Ah, e aqui, ó, é uma jogada interessante. Eu vou ter que virar esse tomatinho aqui. Ervinhas, tipo uma oncinha. É o ponto legal. Então essa foi mais uma dica tosca que resolve. Temos a de carne e temos essa vegetariana. Eu vou aqui terminar essa minha refeição maravilhosa. Simples e muito rápida. E é isso que a dica tosca serve. Pra te dar agilidade na cozinha e saber o que fazer na hora que quiser.